Música João Bolão, Hiperroxo, Tucaneira, Grumichama, Flor de Mel Estas e outras espécies foram doadas ao povão neste sábado durante a abertura da Semana da Água e comemoração ao Dia da Árvore que rolou no calçadão da Ercírio Luz em frente à Casa de Cultura de Dibrandão em Itajaí Cerca de 400 mudas de árvores e flores foram distribuídas gratuitamente Também teve orientações sobre ligação dos imóveis ao sistema de tratamento de esgoto brincadeiras educativas para a criançada e apresentações de dança e música A programação da Semana da Água continua até o dia 26 com palestras, recuperação de mata ciliar e plantio de mudas ao redor da Igreja Matriz